Débora diz que Deolane ameaçou ela de separar ela do marido Eu quero pedir pra você que tá assistindo, deixar o joinha que é muito importante Débora em conversa com Kerline acabou desabafando e falando sobre ameaças que recebeu de Deolane Débora diz, ela me ameaçou e disse que iria fazer eu e meu marido se separar Temos uma família muito feliz, uma filhinha de 6 anos Kerline ficou bem assustada e acabou perguntando quando isso aconteceu Débora disse que Deolane falou isso nessa noite e que ela ficou provocando Débora a noite inteira Débora diz, ela falou a noite inteira, falou mal do meu marido e falou mal de mim No quarto eu estava tentando dormir, tomei o meu remédio e ela ficou me ameaçando a todo momento Débora também disse que isso é muito grave e que a Tati estava junto com ela quando isso aconteceu Débora também questionou, será que está aparecendo tudo? Será que tudo está sendo gravado e mostrado para o público? Débora também questionou dizendo, será que a câmera estava no quarto no momento em que ela fez essa ameaça comigo? Ou será que essa câmera estava na sala? Será que o público realmente está vendo tudo o que está acontecendo? Débora com muito medo diz para Kerline que não é a primeira vez que isso acontece Que várias vezes, vários momentos, Deolane faz questão de ameaçar e falar que vai fazer a vida dela um inferno dentro da casa Débora também diz que em todo lugar que ela está, Deolane vai atrás para fazer provocações e ameaças Que isso está muito difícil e que na verdade ela queria uma resposta da produção Débora diz que quer um posicionamento correto da produção sobre diversas ameaças que anda recebendo de Deolane Ela disse que no contrato isso está totalmente fora e que Deolane sim merecia uma expulsão Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam disso, se gostou se inscreva no nosso canal